Música Aleluia, amém? Vai estar com outras pessoas de fé, outras caravanas de outros estados que estarão lá e vai receber unções específicas que Deus vai liberar nesses dias para o avanço do que Deus tem feito nessa terra. Então todos esses que vão ministrar, eles tem pedigree alto e eles fluem na vida da fé e prosperidade. Então essas duas coisas vão impactar a sua vida tremendamente, amém? O apóstolo Lelezer carrega uma unção muito grande de alegria, de fé e de prosperidade. E no louvor nós teremos o Bruno Reine, o pastor Maciel e o Silas e também o Gabriel Rodrigues. Então cada noite vai ter uma banda tocando no fogo. Nós teremos também nas entradas as ilhas de fé, que você só vai conhecer como você estiver lá e vai ser uma experiência tremenda. Vai ser surpresa após surpresa, mas vai ser algo poderoso em Deus, amém? Então gere expectativa, aqui o seu pastor e o seu apóstolo já vai conosco e eu creio que os outros também desafiam os pastores a crerem em Deus. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu não tinha um centavo, faltava dez dias para o grupo embarcar. Eu me prostrei, ajoelhei e no mesmo dia uma irmã chegou e disse eu pago sua passagem, ele deu dois mil dólares. Gente, é Deus, é bom demais. Amém? Então nós fomos para os Estados Unidos e tivemos uma experiência tremenda. Então é a vontade de Deus que você prospere. Então essa conferência vai marcar muito a nossa vida e eu creio que vai marcar muito a sua vida. Tem um grupo de intercessão que já está gerando em oração, cada pessoa que se inscreve pelo etiqueto já está sendo gerada oração sobre a vida de vocês, amém? Hoje à noite vários pastores meus estão espalhados nas igrejas ao redor, divulgando e só temos trezentas vagas, né? Então, corre lá e faz tua inscrição o mais rápido possível. Tenho certeza que Deus, se você der nesse passo, Deus vai abrir os demais. Amém? Vai lhe dar favor nas passagens? Vai lhe dar favor em hotel? Vai ser uma grande bênção? Vai ser uma experiência? Investe na tua vida, vale a pena. Se alguém pode crer para ir para a Disney, ver um rato, você pode crer para ir para São Paulo, ver um homem cheio de fé e cheio de Deus. Amém, amados? É impressionante como o ímpio crê esse programa e tudo mais. Então já vai guardando dinheiro, tudo que chegar na sua mão pega 10% e guarda depois do seu Disney, é claro. Mas vai guardando, vai e de repente vem uma oportunidade, você tem lá uma reserva e Deus vai favorecer você em cima daquilo. Amém? Glória a Deus. A minha gratidão ao apóstolo e a todos os pastores, a todos os que vieram de fora de viagem, aos irmãos que vieram de Teresina quase 18 horas de viagem. Glória, esse pessoal é top, né? E você daqui não veio, eu acho que é uma vergonhazinha. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, investe parabéns aos irmãos lá do P.O.I. P.O.I. Teresina, P.O.I. Hã? Luiz Correa. É mais distante que Teresina? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda aí a mão para o pastor Flaviano e para esses irmãos. Pai, abençoamos essas pessoas maravilhosas que decidiram crer e vir. Eu sei que o Senhor é bom e recompensa de maneira sobrenatural que eles voltem para casa carregados de unção e de poder e abençoe aquela cidade levando a Assunção, levando a IAR para aquele lugar, expandindo a obra que já está naquele lugar, ajudando ao pastor Flaviano a expandir a Palavra da Fé naquela região. Obrigado por eles carregados de bênção e nós declaramos um retorno abençoado. A mão do Senhor protegendo eles, eles vão chegar em paz e já vão começar a colher coisas extraordinárias do que eles plantaram de vir para cá, de investir na conferência, de estar todos esses dias recebendo, de ceder o carro para nos abençoar esses dias, que eles recebam a colheita extraordinária e um carro novo, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, gente, estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Capítulo 6, verso 5, diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, diga, estarão no teu coração. Aqui Deus está falando, no Velho Testamento, a maneira como eles deveriam amar o Senhor e o que eles deveriam fazer. E logo em seguida Deus profetiza, essas palavras estarão no seu coração. E ao entrar da Nova Aliança, a Bíblia diz que Deus derramou o amor no nosso coração. Então, nós temos o amor para amar Deus, sem ser na nossa força. Aleluia. Mas, há algo interessante que vai acontecer no versículo 7, que é justamente o que todos os coaches pegaram, o que todos os que ensinam sobre mentalização instruem pessoas em coisas que podem alcançar, como eu acho que você já ouviu sobre a lei da atração, a lei da atração, do desejo positivo. Eles pegaram tudo isso deste pequeno versículo que eu vou te mostrar agora. Olha, estes versículos que eu vou te mostrar, eles são o fundamento para uma fé forte e para você receber qualquer coisa da parte de Deus. Porque é assim que Deus transfere. Diga, Deus transfere coisas por palavras. Então, quando Deus te dá uma palavra, Ele já está te dando aquilo. Por isso que ao ouvir a palavra, você já deve se regozijar, porque isso é uma expressão de sua fé, porque fé já vem carregado com aquela palavra que Deus te deu. Então, é como a semente. Quando você recebe uma semente de maçã, vamos supor, a macieira, já vem junto, dentro daquela semente tão pequena e invisível, já vem a próxima árvore, o próximo galho, as próximas folhas, a próxima maçã e a próxima semente. Então, você não está recebendo só uma semente. Você está recebendo uma nova geração de maçãs. A questão toda é que se a semente ficar na mão, você nunca terá a próxima maçã. Então, semente não se come, semente é para se plantar. Aleluia. Amém? Então, no verso seguinte, Ele diz, Tu as inculcarás, diga, estarão no teu coração. Como é que a palavra vai cair no coração? Ele diz, Tu as inculcarás. A teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A ciência descobriu que quando você ora, o lombo frontal é ativado. Quando você começa a orar por algo, já notou que toda vez que você começa a orar, muitas ideias começam a surgir? Seu lombo frontal recebe a maior carga de sangue do seu corpo, que é para a mente produzir ideias. Nada libera mais sangue no seu lombo frontal do que a oração. E eu acho que foi por isso que Jesus disse orar em todo o tempo. Orar é sem cessar. Paulo disse orando em todo o tempo no espírito. Então, orar também é visualizar, pensar ou imaginar. Depois ele diz algo interessante. Atarás um sinal na tua mão, que é imagem, e te serão por frontal aos teus olhos, mantendo na sua vista. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ok? Os versículos 6 a 9 são o retrato de como toda a lei da atração funciona e como todos aqueles que investem em coach vão sentar lá e vão ouvir. Eles mandam você escrever, eles mandam você pegar uma imagem, eles mandam você deitar e ao dormir você pensar naquilo e quando acordar também ser a primeira coisa que pensa. Tem alguma novidade? Mas as pessoas pagam 10, 12, 15, 30, 50 mil para ouvir o que a Bíblia dá de graça. E é mão suvina para dar uma oferta na igreja. Os coaches sugiram porque a igreja não investiu nos treinados por Deus para ensinar para a hospedagem. E então eles pegaram a técnica do reino, mas não pegaram a unção do reino. E quando nós aplicamos o natural, nós viraremos egoístas, porque vamos pensar que foi a nossa habilidade e a nossa força. Mas Deus já repreende no capítulo seguinte, dizendo, você vai se lembrar que foi o Senhor teu Deus que te deu poder para adquirir riqueza. Quando Deus te dá poder para adquirir riqueza, Deus está te dando uma capacidade sobrenatural para produzir resultado. Aleluia! E por que a igreja precisa prosperar? Porque a igreja precisa expandir o reino de Deus na terra. E uma expansão do reino só é possível com aquisição de propriedades. E quando Jesus morre naquela cruz que derrama seu sangue, antes de Jesus morrer, o diabo tenta dizendo, tudo isso te darei, e a glória desse reino, se prostado me adorares. Olha que petulância do inimigo. Ele estava falando com quem criou tudo. Mas ele sabia que quem cria tudo e dá, não volta atrás. E Adão deu para Satanás, ao desobedecer Deus. E agora o diabo está pegando a riqueza criada, preste atenção nisso, o diabo está pegando a riqueza criada pelo Criador e tentando o Criador com aquilo que ele criou. É a mesma coisa que o diabo faz conosco. Ele tenta roubar de nós o que é nosso, fazendo com que nós pensemos que não é nosso e tenhamos que batalhar para adquirir. E aí foi estabelecido um Deus chamado Mamon, diga Mamon. Ele influencia e libera riquezas para as pessoas que fazem pacto com Satanás, consciente ou inconsciente. E Jesus disse, toda autoridade é me dado. O diabo disse para Jesus, toda autoridade que me foi dada, eu te darei. Mas ao ressuscitar, Jesus disse, toda autoridade é me dada. E nós entendemos que a autoridade, e vai no meu nome, é apenas para expulsar demônios. Mas existem pessoas que estão possuindo coisas, que vieram de pactos com Satanás. E não é à toa que Deus disse, eu vou te dar poder para adquirir riqueza. E a unção é a única que despedaça jugos. Em toda a Bíblia, quando os homens buscaram ao Senhor, Deus não só lhe deu revelação, mais instruções, mas Deus também lhe deu riqueza, porque Deus tem um plano. Diga, Deus tem um plano. E Ele coloca esse plano dentro de você, e por isso que Ele vai te dar riqueza, para Ele fazer aquele plano acontecer na Terra. Então, entenda que você, ao desejar e manifestar riqueza, não é você só desejando. É o Deus que criou você, porque Ele vai precisar daquela riqueza, para concluir o plano que Ele tem aqui na Terra. Nunca é seu plano. É por isso que Ele diz, você tem que orar para a minha vontade, ser feita na Terra, como ela é feita no céu. E a Bíblia fala, para buscarmos a Deus, e a Bíblia diz que todos os que buscaram, Deus o fez prosperar. Além do mais, Ele disse, bem sei eu, os planos que tenho para você. Planos de paz, e a palavra paz no grego é shalom, que significa prosperidade, nada quebrado e nada faltando. E Ele diz, e não de mal, ou seja, maligno, eu não tenho um plano maligno para você, eu tenho um plano de prosperidade verdadeira para você. Aí Ele não diz assim, aí você vai fazer um treinamento, aí você vai ver o que é que faz. Ele diz, passareis a orar. Tudo que Deus tem na Terra, tem que passar pelo canal chamado oração. E é por isso que é a área mais resistida na igreja. Quando o irmão Rega fala sobre confissão, ensina sobre confissão, é resultado de uma revelação que veio dos tempos de oração. E aí o filho dele, em 2000, quando esteve em Campina Grande, ele disse, vocês conhecem meu pai como um homem de fé, e com certeza ele é, mas antes de tudo, meu pai é um homem de oração. A oração é o lugar onde você deve estar continuamente, para o Espírito Santo ministrar a você a palavra, para o Espírito Santo ministrar a você a revelação, até que daquela comunhão surja uma confissão. Quando você pegar desse lugar a confissão, pode declarar que vai acontecer, porque você já está chamando o que existe, mas não está visível. as coisas que não são como se já fossem. Então, você vai ver, que a oração, existe muita resistência, de pessoas para orarem, ao ponto de que na maioria das vezes, nós não oramos, nós pedimos oração. E como é que eu posso pedir oração, se eu não crer em oração? Que é isso que eu estou pedindo, é porque eu creio, ou seja, se você crer, você orava. Você não pedia oração, você orava. A Bíblia diz, Elias era um homem sujeito, as mesmas paixões que nós, e orou, e o céu não deu chuva, e orou de novo, e deu chuva. Em outra mão, Elias controlou a economia do país? Você entende a ira do rei? Porque se não ora, não tem colheta, não tem giro de comida e de coisas, não tem o que transportar para lá e para cá, e quando ele segura a chuva, ele segura a economia, ele controla a economia. Quanto o poder de oração é? Ele diz, ele era um homem sujeito, as mesmas paixões que nós, e orou, e não choveu, orou de novo, e choveu. Há muito poder disponível, quando um justo está orando. Então nós precisamos entender, que oração não é ali dizer, oh Senhor, tu sabe o que está acontecendo, meu Deus e tal. Isso não é oração, isso é uma apresentação de problemas. Então em vez de você orar problemas para Deus, ore a resposta. E qual é a resposta? A confissão é a resposta da sua oração. Quando você está confessando a palavra, você está confessando a sua resposta. Porque a palavra já é a resposta. Oh, aleluia. Se entendêssemos isso, nós não estaríamos numa sala de oração pedindo, estaríamos numa sala de oração, manifestando confissão, até que houvesse gratidão. A confissão, ela trabalha na primeira linha, que é para gerar convicção em você. E uma vez que aquilo encaixar dentro de você, isso significa inculcar. Diga, inculcar. A palavra inculcar, significa, impregnar, aguçar, e ser perfurado. Olha que coisa interessante. Alguns anos atrás, quando eles faziam calçamento na rua, tinha uma máquina que o cara ficava assim, ó, tututututu, quem lembra dela? Eu ficava pensando, quando esse cara ficasse de noite, ele ficava mesmo assim. Aquela coisa, tututututu, e eu olhava para quê? Porque naquela rua, não poderia colocar dinamite. E para quebrar aquela rocha, era necessário, porque o projeto passava ali. Tinha lugares que não tinha pedra, era fácil, e de repente, a obra empancava, porque tinha uma pedra ali. E você sabe que essa pedra, é muitas vezes, a nossa incredulidade. E você tem que trabalhar duro, naquela área ali, é ali onde as coisas desistem, as pessoas desistem. Ficar confessando, 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 até que aquilo rasgue, ou rompa. Ficar ofertando, 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 sem ver nada acontecer. Mas, por que eu não desvio? Porque a planta é ali, e tem que ser ali. Então, essa pedra vai ter que abrir, essa porta vai ter que abrir, essa resistência vai ter que cair. Em nome de Jesus, o plano de Deus vai acontecer na sua vida, porque na vontade dele, ele quer que você coma o melhor da terra, que você vista o melhor da terra, que você ande no melhor da terra, que você não tenha falta de nada, para não murmurar, porque murmuração libera demônios, e louvor e adoração libera anjos, para trabalhar o seu favor. Começa a impregnar a sua casa de louvor e adoração. Nunca reclame do que não tem, comece a dar graças pelo que não tem, e comece dando graças pelo que tem. Faça assim, e diga, obrigado, está movendo. Mova a perna aí mesmo, na cadeira, levanta aí, obrigado, está movendo. Faça assim, estou respirando sem balão, sem oxigênio, sem nada, todo ser que respira, louve ao Senhor, arranque a ingratidão da sua vida, porque não tem, porque não chegou, sabe porque não tem, porque não chegou, porque você não está andando em fé suficiente, para se manifestar, e então comece a dar graças pelo que tem. Quando chegar o dinheiro, e o diabo vai colar perto de você, e dizer, coitado de receber tão pouco, ele diz, você anda por vista, eu ando por fé, obrigado pela abundância, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou altamente favorecido, eu sou altamente favorecido, aí você vai chegar na loja, para comprar uma coisa, o preço baixa de repente, ou alguém chega e diz, ei, deixa eu dar a metade aí, aleluia, é Deus favorecendo você, se prepare, para um avalanche, de favor de Deus, chegando nesses últimos dias, você vai ampliar a sua casa, vai ampliar a reforma, vai concluir a reforma, vai comprar um novo carro, vai comprar uma nova casa, Deus quer você rico, Deus quer você próspero, porque você carrega o plano de Deus na terra, então entenda, Deus tem um plano, mas Ele é Espírito, e Ele precisa fazer o plano dEle acontecer na terra, aí Ele olha para você e diz, vou te usar, vou te ungir, vou te capacitar, vou te dar uma ideia, que você olha e diz, meu Deus, e diz, ei calma, calma, eu só quero que você diga sim, então você está, e Deus começa a depositar, e queres você dizer, Deus, como o Senhor está me abençoando, é porque eu vou te usar, e talvez o seu plano, seja fazer uma creche, seja fazer uma ONG, seja fazer um orfanato, seja fazer um hospital, para cuidar do idoso, seja fazer algo extraordinário, que não só vai manifestar, o ato social, de Jesus, mas também vai manifestar Jesus, você imagina um hospital, onde todos os médicos, são crentes cheios do Espírito, onde todos os enfermeiros, são crentes cheios do Espírito, aleluia, você, imagina você recebendo essa ideia, essa graça, e esse favor, aleluia, e no hospital, que os doentes entrem, a primeira ala, qual é? um monte de pessoas, pelas pisaduras de Jesus, você está curado, pelas pisaduras de Jesus, você está curado, pelas pisaduras de Jesus, você está curado, agora vá para a ala B, quando ele chega lá, tem o povo, agora vá para a ala C, o que é lá, quando entra lá, tem, então, ele não vai ser internado, ele já vai sair, na próxima porta do hospital, Deus é bom, Deus é bom, imagina aí, um hospital desse, ia ter fila de enfermo, lá fora, e aí, qual foi o remédio, que ele te deu, não sei, eu entrei em uma sala, e tinha um povo, dizendo que eu era curado, que eu era curado, que eu era curado, entrei na outra sala, e tinha um pessoal, falando uma língua, diz, eu não sei o que é que eles falavam, mas o negócio estava bom, eu gostei da hora que eu entrei, que eles estavam cantando louvor, pelo menos aquele louvor, eu conhecia, e o que é que aconteceu, eu não sei, eu não sei como, e como é que você está, curado, eles não te deram, nem um aspirina, não, nem uma injeção, não, não te deram, nem um infanto inflamatório, não, a única coisa que você me deram, foi isso aqui, o que? Uma bíblia, o ralé, e o endereço da próxima IAR, que é bem pertinho aqui, da nossa igreja, já imaginou uma empresa, de fazer milionários, ensinando a ofertar, e dizem mal, vem aqui empresário, está tudo quebrado, vamos orar em línguas aqui, vamos derramar uns 50 litros de óleo, sobre vocês, se não sai daqui, encebado de óleo, aí chega no dia seguinte, com contratos milionários, obrigado meu filho, salva de palmas, para esse menino, trabalhando todo dia, esse é filho de Chico mesmo, não é Chico, diga comigo, primeira coisa, encucar, para encucar algo, você precisa repetir, repetir, falando e vendo, 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 porque sua alma, tem uma mente, e a mente, ela tem o consciente, o inconsciente, e a parte consciente, ela é seletiva, mas a cada sete minutos, ela muda, então você tem que voltar ao mesmo ponto, e segurar aquilo, até que há uma fixação, vocês viram o Carlos ensinando outra noite, o irmão só recebeu algo, que ele confessava, porque ele precisava ter uma vista, um foco, e fé tem um foco, você precisa focar em algo, você não pode ficar orando, ouro, mas tem grande excleta, ouro, senhor, estou aqui, tu sabe tudo, não sei de nada, sou miserável, o pobre sabe de novo, faça o que tu quiseres, aliás, tu é dano de tudo, só faz o que quer, o senhor abençoa fulano, e eu estou aqui, na pindaíba, às vezes é mais reclamação, do que oração, oração, é quando o Espírito de Deus, responde a Deus na glória, dentro de você, quando o Espírito Santo te inspira a orar, você chora, você se quebranta, você menos fala, às vezes você mais chora do que fala, mas não é choro de desespero, é um choro, de uma presença tão gloriosa, que você quer chorar tanto, porque é tão gostoso estar ali, você mais louva do que pede, porque você entra na consciência, daquele que tem tudo, e não tem falta de nada, aleluia, gente isso é poderoso, depois, inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, diga, inculcar, e falar, e não é falar de qualquer forma, preste atenção, você vai falar, assentado, você vai falar, andando pelo caminho, você vai falar quando deitar, e você vai falar quando se levantar, você vai falar tanto, que você vai dormir falando, porque o falar não precisa só da boca, por isso que ele diz, a palavra está na tua boca, você fala internamente, e é aí onde a coisa funciona, a mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo, já que ela perdia muito sangue, eu creio que ela não tinha força, para falar alto, mas ela falou consigo, se eu tocar, serei curado, então, a palavra inculcar, é perfurar, eu fui numa grande fazenda, em, Brasília, o cara me levou lá, e meu irmão, ele mostrou, um tanque, com mais de, 100 metros, tanto para cima, como para baixo, 50 para cima, e 50 para baixo, de um tanque, que ele tinha lá, que ele tinha furado, e gerou aquela caixa d'água redonda, enorme, parecia aquelas, ele tinha comprado, de uma empresa, que tinha aqueles, aquela chaminé antiga, aquelas, parecia um negócio daquele, em pé, enorme, alto, e ele disse, eu vou abrir a torneira, para o senhor ver a potência, e ele disse, eu vou abrir, agora saiam do meio, saiam do meio, eu acho que mais ou menos, no final desse corredor, era que era um lugar, tinha um buraco lá, e eu disse, o que é aquilo lá, ele disse, a força da água, eu disse, o que? ele disse, você vai ver, aí nós afastamos, ele abriu, quando ele abriu a água, foi quase que lá na parede, era uma força tão grande, eu tentei colocar a mão, ele disse, não coloque, pode quebrar a sua mão, a força da água, era tanta, e ele disse, se eu deixar isso aqui, ligado a noite toda, não seca a caixa, se eu deixar, dois, três dias, não seca a caixa, e eu disse, por que? ele disse, porque nós cavamos, e percuramos, até achar o veio de água, que está lá embaixo, a 150 metros, então, aquela caixa d'água, não precisa de chuva, não precisa de caminhão, pipa, e se você achar, esse veio também, se no natural, Deus colocou, um lugar de provisão, inesgotável, imagina no espírito, se você ficar, rabacando, alabaxeira, beriando, alabarabarabaracando, alabará, perfurando, 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 até achar a veia, que o Espírito Santo, vai te dar, você não vai precisar, de chuva, você não vai precisar, do homem, você não vai precisar, de banco, você não vai precisar, de agiota, Deus será, sua fonte contínua, de provisão, e todos, vão ficar espantados, com a força, que vai vir, daquela provisão, diga para o seu vizinho, se prepare, para uma força, sobrenatural, destravar, para você, o impossível, é impressionante, eu me regozijo, toda vez, que eu vou meditar, na história da viúva, quando eu olho, para aquela história, eu me emociono, apóstolo, porque a mulher, chega para o profeta, e diz, meu marido, teu cérebro, está morto, mas ele tinha, muita vida, e agora, os credores, estão lá em casa, para levar meus filhos, e diz, o que é que você tem, primeira pergunta, o que é que você tem, pergunta para o seu vizinho, o que é que você tem, resposta natural, diga, não tenho nada, não foi isso que ela disse, não foi isso que ela disse, não tenho nada, a não ser, eu acho que ela lembrou disso, eu tenho um pouquinho de azeite lá, ou seja, com aquilo pouco, que ela tinha, e com aquilo, que ela não contava, era o que Deus contava, a segunda coisa, que nós aprendemos ali, é que ela precisou ser lembrada, do que tinha, às vezes, a resposta, vem de uma pergunta, então ele disse, ok então, você vai pedir vasilhas, emprestadas, e não vai pedir pouca não, agora peça vazia, aí ela pediu um monte de vasilha, emprestada, espalhou sobre a casa, e ela só tinha, dois dedos, como é que dois dedos, enchem a vasilha, aí ele disse, fecha a porta, diga para o seu vizinho, o segredo é o silêncio, diga, não deixe os de fora, ver o que Deus está fazendo, eu dentro, então ela começou a encher, e eu imagino, que quando ela está vendo aqui, a mesma medida aqui, mas a outra enchendo embaixo, ela deve ter olhado para a primeira, e disse, meu Deus, o que é isso, a vasilha está enchendo, e aqui o copo não está acabando, e está enchendo, e está enchendo, e está enchendo, meu filho, traga a outra ali, olha o que está acontecendo, imagina os gurizinhos de lado, mãe, mãe, encheu aqui, encheu a primeira, é bom criança, imagina, a criança já começa a se alegrar, e ela foi enchendo a primeira, enchendo a segunda, enchendo a terceira, enchendo a quarta, enchendo a quinta, enchendo a sexta, quando acabou as vasilhas, ela disse, traga mais, eu disse, acabou, o azeite parou, mas a mesma medida estava lá, o pouco que ela deu, Deus nem usou, Deus nem usou, e você pensa, como diz o meu amado pastor Claudio, que foi levar a gente no aeroporto, e as vasilhas não eram de Itapaué, a gente pensa em vasilha, pensa essas panelas que a gente tem, mas para vender óleo, deveria ser uma vasilha especial, específica, e diria também que todos na região, talvez trabalhassem com aquilo, por quê? Porque ela vendeu rápido, agora você imagina, ela volta para o profeta, e o profeta diz, agora vai, vende tudo, e vive do resto, então não me diga, que essa mulher recebeu, só uns trocados, ela se tornou milionária, vamos lá para outra coisa, quando ela começou a vender o óleo, que as pessoas começaram a provar, e disse, que óleo é esse? imagina a risada dela, eu vou, eu vou assim óleo, você não sabe de onde vem, diga, mas eu que vivo o milagre, sei de onde veio o impossível, diga, o senhor vizinho, se prepare, para desfrutar, de uma nova geração, de provisão, de renda, para a sua vida, não vai vir do homem, não vai vir do natural, virado sobrenatural, ela vendeu tudo, pagou tudo, vou fazer uma pergunta, como seria sua noite, com ela, e os filhos sem vender? já que o marido tinha morrido, então vamos falar só com a mulher, como seria você, com os filhos em casa, com as contas pagas, com vasilhas, para encher, e ainda o copo do milagre, que Deus poderia continuar, porque Deus não deve ter parado, qual era a mãe que dançaria aqui? qual era a mãe que saberia, meu filho ia ser vendido, mas olha, eles estão aqui, se eles estão aqui, é porque não foram, se eles não foram, é porque a dívida está paga, se a dívida está paga, eu só tenho que, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, imagina se essa mulher, tem um filhozinho, aqueles meninos, que é bem esperto, mamãe, deixa eu ir agora, deixa eu ir agora, mãe, chama aqui de novo, olha lá, diga, para Deus fazer muito, ele só precisa do seu pouco, aleluia, aí ele chega e diz, ei, tem uma multidão aí, dê vocês de comer, de 100, o quê? 200 de nada não dava, só de homem tem 5 mil, fora mulheres e crianças, e o povo diz, ah, eu fazia filho com força, bota aí 20 mil, no mínimo, 20 mil pessoas, no mínimo ali, aí Jesus disse, o que é que vocês têm? Diga para o seu vizinho, o que é que vocês têm? Mais uma vez, a pergunta é a mesma, o que você tem? Aleluia, já parou para pensar o que é que você tem? Aí ele disse, ei, tem um jovem aqui, com 5 pães e 2 peixes, lembra, lembra, pelo amor de Deus, era um lanche do menino, se era o lanche do menino, e o menino estava na cruzada, desde o primeiro dia, fazia 3 dias a cruzada, então o pãozinho já deveria estar meio duro, com o peixe, põe peixe, sanduíche, a mãe deve ter feito e deu para ele, o menino deve ter ficado empolgado, vendo os paralíticos andando, os demônios saindo, esqueceu de comer, mas foi aquele menino, que ao sair de casa, não sabia que Deus usaria ele, para voltar com 12 cestos, agora não é maravilhoso, quando ele chega, dá na mão de Jesus, eu creio que aquela criança, depois dos discípulos, agora lava, lava daqui, não, o menino deve ter ficado ali perto, e Jesus pegou os 5 pães dele, e fez assim, graças a Deus, o milagre começa, com ações de graça, diga, o que é que você tem, um coração agradecido, pode levantar as mãos, e dar graças, eu vou te dar um minuto, só para dar graça, pai, obrigado pela minha casa, obrigado pelo carro, que eu já tenho, obrigado pelas roupas, que eu já tenho, eu te agradeço, pela família que eu tenho, eu te agradeço, pelo pastor que eu tenho, eu te agradeço, pela igreja que eu tenho, obrigado pelas minhas amigas, pelos meus amigos, sinta o nome deles, obrigado pai, pela minha camisa, pela minha calça, pelo meu sapato, eu te agradeço, por essas coisas, agora, dê graça, pela sua salvação, vamos, dê graças, pelo Espírito Santo, dê graças, pela palavra, dê graças, dê graças pela igreja, dê graças pelas pessoas, que te ensinam, que te instruem, dê graças pela sua célula, dê graças aí, pelas suas equipes, dê graças pelo seu líder, dê graças pelo avô, dê graças pelo seu apóstolo, pela sua liderança, obrigado Senhor, obrigado, oh, aleluia, faz teu louvor aí, vamos, você respira, então louve, vamos, aleluia, aleluia, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado, oh, eu te agradeço, de todo o meu coração, obrigado pela paz, obrigado pela alegria, obrigado Senhor, agora imagina Deus, Deus olhando você, Deus olhando você, Deus olhando você, Deus olhando você, tão grato, tão grato, tão grato, por tão pouco, e Ele diz, Ele está me dando essa qualidade de louvor, só pelo ovo e o cuscuz, imagina quando eu levar ele para novos níveis, então Deus vai te promover para novos níveis, pela qualidade, oh, aleluia, pela qualidade de gratidão que sai do seu coração, então, aquela criança deve ter visto Jesus dizer, traga os cestos, está vazio aqui os cestos, Ele pegava, e a Bíblia diz que multiplicava na mão dele, viu, eles voltavam para pegar de novo da mão dele, e Ele colocando lá, e como Jesus é gracioso e disse, deixa vir as minhas criancinhas, Ele deve ter, pega esse pão aí, vai cortando e botando aí, a gente não sabe o que aquela criança se tornou naquele dia, não foi só o que ela deu, mas o que ela se tornou, entende, não é o que você dá, é o que você se torna depois que dá, aleluia, não é interessante que o apóstolo falou aqui, para ser generoso você precisa ser rico, aí o cara diz, não, é pessoas que é boa e é pobre, então, está boa, mas não está andando em generosidade, porque o generoso prosperará, não tem escapatório, se você for generoso, vai prosperar, a Bíblia diz que, haverá acúmulo de bênção, diga, acúmulo de bênção, pega essa palavra para você, diga, acúmulo de bênção, não vai ser só um carro, não vai ser só uma casa, é um acúmulo, oh meu Deus do céu, Deus diz, não acumule tesouro aqui, acumule lá, porque quando acumular lá, ele vai derramar bênção sobrenatural, ele diz, eu vou abrir as janelas do céu, e vou derramar sobre você, diga comigo a palavra chuva, aleluia, diga para o seu vizinho, chuva, agora faça assim, a chuva, é um gotejar contínuo, ininterrupto, uma coisa atrás da outra, e a Bíblia diz, haverá chuva de bênção, oh, aleluia, chuva de bênção sobre sua vida, chuva de bênção sobre essa igreja, chuva de bênção sobre o seu ministério, chuva de bênção sobre a sua empresa, diga, um gotejar contínuo, ininterrupto, diga, uma bênção atrás da outra, uma bênção atrás da outra, vai haver um acúmulo de bênçãos, para quando você der, não faltar para você, sua vida não será assim, tira um santo para descobrir outro, não, você vai dar com santo e tudo, aleluia, aí aquele pão está se multiplicando, está se multiplicando, está se multiplicando, imagina os discípulos indo lá, e quem estava sentado e recebendo, não tinha noção do que estava acontecendo, talvez quem estiver sentado lá, e diz, cara, que ministério organizado, olha isso, eles prepararam comida para a gente, cara, eu estou com fome, eu queria mais, de novo, toma aí, e eles comeram, que ficaram farto, homem três dias sem comer, e depois que todos comeram, que no mínimo foram vinte mil, isso pelos meus cálculos, sobrou doze cestos cheios, não rasos, não com um pouquinho, cheio, agora eu pergunto para o seu vizinho, para quem você acha que foi esse cesto? para quem deu a única semente, no mínimo, porque ninguém supera a Deus no dar, e Deus nunca devolve a mesma coisa, quando você faz musculação, o seu músculo dói no dia seguinte, não é? porque houve um desgaste do músculo, sabe o que é que o corpo faz? ele manda o dobro, para aquele músculo, por isso que seu músculo cresce, veio de macaco o homem, não veio? que sistema é esse? ele faz o dobro, para não haver mais perca, ele dobra, por isso que quem persevera, diga, falarás, diga, assentado, andando, ao deitar, e ao levantar, depois ele diz no oito, também atarás como sinal a tua mão, coloque coisas que você pode lembrar, e te serão por frontal aos seus olhos, significa foco, diga comigo, foco, ou seja, quanto mais seletivo você for, mais será fácil para sua mente absorver, e para seu subconsciente pegar aquilo, então, quando você for escolher um carro, escolha a marca, escolha a cor, quantas portas vai ter, se vai ser novo ou se vai ser novo, se você vê de manhã, melhor ou novo, mas vamos lá, Salmo 68, 17 diz, os carros de Deus são, e o meu, qual é o seu, tecróis, aí empatou, ralela, qual é o seu, pergunta, qual é o seu, não diga, filha de 147, pelo amor de Deus, agora, versículo 10, diga, versículo 10, é o resultado, de você fazer todas as coisas, mas no 9, depois ele diz, escreverais, diga, escreverais, vou te passar, uma receita poderosa, para sua mente fixar, sua mente é visual, sua mente precisa, de ouvir, sua mente precisa, que você fale, e sua mente precisa, que você escreva, então escreva, no mínimo, 10 vezes por dia, a mesma coisa, por exemplo, há dias e meses, que eu venho confessando, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, então eu fico escrevendo aqui, dia 1, faço 10 vezes, dia 2, dia 3, só vou fazendo, só vou escrevendo, e é bom que você pega um papel e lápis, porque sua mente aprende fazendo assim, e Deus disse, escreverais, diga, escreverais, então é importante que você escreva, então você está escrevendo, você está escrevendo, você está escrevendo, vai chegar uma hora, que sua mente pega, sem você estar fazendo nada, conversando com outra pessoa, e sua mente escrevendo nela, isso é imprimir, então imagine que você diz, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, depois confessa as 10 confissões, em voz alta, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, o que você está fazendo, mantra, não gente, você está fazendo bíblia, o mantreiro foi que pegaram, porque tudo é dele, por ele, e para ele, não tem nada do diabo aqui, é tudo de Deus, qual é a diferença nossa dos outros, que a gente dá glória a Deus, é que a gente reconhece, e ele não, ele estira da bíblia, não cita versículo, mas escuta, se você que conhece bíblia, e escutar, você diz, essa é bíblia pura, versículo de número 9, diga, escreverais, nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, deixe lhesivo, onde você gasta tempo, você lava muito prato hoje, talvez você, então bota lá na pia, e lá, bota na porta da geladeira, até mesmo, que quem entrar na sua casa, vai ler, e vai confessar para você, então você precisa do empregado, e começa a confessar, oh, eu tenho empregado tão maravilhoso, meu irmão, vai ser benção, porque eu quero voltar aqui, ano que vem, eu já combinei com a aposta, para ter um espaço de testemunho, e você vai dar, você vai dar, um testemunho, do que você vai fazer, do que eu estou ensinando, hoje à noite, você vai dar um testemunho, para você ter sua experiência com Deus, não adianta eu ficar aqui, contando os meus testemunhos, nem da minha esposa, a gente dá testemunho, só para alegrar vocês, e para inspirar vocês, a gente poderia ficar a noite aqui, só dando testemunho, atrás do outro, do que fé funciona, aleluia, eu vendi mil livros, em dois meses, aleluia, esgotou no verbo shopping, esgotou no mercado livre, e eu não sou tão conhecido assim, mas minha fé é, pessoas que pegaram meu livro, começam a mandar testemunho, não consigo passar do primeiro capítulo, voltei de novo, meu Deus, que livro é esse? já recebi minha casa, eu estava com o dinheiro preso, meu Deus, está tudo desbloqueado, só no primeiro capítulo, só, imagina o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, então eu vou ter que fazer uma nova remessa, então o seu já vai vir para a nova, mas amém, só alguns disseram amém, agora o versículo de número 10, diga para o seu vizinho, chegou a hora, de entrar em algo novo, havendo-te pois o Senhor teu Deus, diga o Senhor teu Deus, introduzido na terra, diga, é Deus quem vai introduzir você lá, diga, você vai ministrar essas coisas, para tirar o foco do homem, das coisas e das pessoas, porque é Deus quem vai introduzir você, alguém aqui já foi introduzido no lugar? quando alguém chega, me siga por favor, e leva você até o lugar, onde você deve estar, Deus vai introduzir você, então é hora de ficar quieto, vendo Deus trabalhar, só segue, diga para o seu vizinho, segue o líder, aleluia, aí você só vai com ele, e quando ele introduz você, é porque ele vai te levar, para o lugar que já está pronto, já está pronto, diga, Deus está me introduzindo, aonde? na terra que sob juramento, prometeu aos teus pais, quem eram os pais deles? de Gabraão, Isaac, e Jacó, todos eles já estavam mortos, entenda, que tem coisas que Deus prometeu a outros, para chegar até você, então pessoas estão sendo abençoadas, e essas aqui, se, preste atenção, se você calcula, que esses que estão aqui, eles estão, 430 anos, depois do que Deus falou com Abraão, eles estão desfrutando de algo, que Deus tinha falado a um homem, há 430 anos atrás, eles nem sabiam quem eram, nunca nem viram, não tinha foto na época, não tinha live, eles não assistiram uma live de Abraão, não tinha YouTube, para ter Abraão pregando, Deus falou comigo hoje a noite, quando eu ofereci no altar, eu vi meus filhos saindo, não, só de palavra, e palavra, e Abraão encucou Isaac, Isaac encucou a Jacó, e Jacó encucou, e os filhos de 12 tribos, encucava, você vai ver, um menino de 5, 6 anos, em Israel, citar para você, de olho fechado, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles citarão, porque o Pai falando, andando, sentado, antes de dormir, e antes de acordar, Bíblia, técnica divina, para lhe fazer um sucesso, por que Deus fez isso? Porque como um homem imagina, ele é, e tem uma frase antiga, mas verdadeira, mente vazia, é oficina para Satanás, então se você não encucar a palavra no seu coração, você acha que o assalto do Banco do Brasil, de Fortaleza, foi terrível, mas foi fantástico, você acha que veio de alguém que estava orando, meditando na palavra, mas estava meditando, ele deveria ter pensado, como é que eu faço isso? Como é que eu roubo esse banco? Até que o demônio sentou no ombro, e começou a dar passo a passo, ele deve ter escrevido, ele deve ter desenhado, e depois ele começou a seguir os passos, aí ele alugou uma casa, aí ele sabia o roteiro, agora eu vou precisar de um engenheiro, se o diabo deu o plano perfeito, imagina Deus, só que a riqueza que o diabo dá, ele termina matando você por ela, a maioria morreram, a riqueza que Deus dá, é para você viver nela, a riqueza que Deus dá é para você viver nela, diga, te daria, grandes e boas cidades, que tu não edificastes, grandes e boas cidades, pega para você, talvez você tenha orado, e Deus te mostra cidades, então, começa a orar mais por aquela cidade, estamos comigo, começa a orar mais por aquele bairro, e eu gosto que Deus diz, a primeira coisa que eu vou te dar, é cidades, Deus quer que você seja o chefe sobre o Recife, cidades inteiras, onde você que manda, não o traficante, você, dominando a cidade, lá vem um sírios lá, revoltado, querer pegar, Eliseu, aí Eliseu fez assim, ficou todo mundo cego, ele disse, cego líder, aí vem todo mundo seguindo ele, aí chegou para o rei, rei, dê café da manhã para eles, o melhor que você pode dar, ele disse, é muito caro, sabe o que foi que ele disse, mais tem um senhor para te dar do que isso, aí ele sentou todos os soldados, imagina todos os soldados que vieram para matar ele, sentou todo mundo, aí ele fez assim, aí todo mundo passou a ver, você imagina como é que aquele soldado deve ter ficado, ele disse, calma, calma, calma aí, aí pode servir um café para vocês, um lanche, calma aí, calma aí, vocês vieram me matar, vou dar comida a vocês, mas, porque eles cercaram o homem de Deus, preste atenção, o rei, ia atacar Israel, aí o profeta dizia, por aí não, vá por ali, aí toda vez que aquele inimigo fazia algo, não conseguia, aí ele se revoltou, bateu na mesa e disse, quem é o traíra, quem é o dedo duro, tem alguém aqui dentro revelando meus planos, tem alguém aqui, eu quero saber, senão eu vou matar um por um, aí alguém se levantou e disse, posso falar, senhor, responde, não é ninguém aqui, disse, como assim, não é ninguém, disse, tem um homem lá, que quando você está na sua cama de dormir, falando e planejando, ele escuta tudo, e ouve tudo, diga, Deus não vai deixar o diabo te pegar de surpresa, oh, isso é poderoso, vamos lá, Deus não vai deixar o diabo te pegar de surpresa, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, para me dar a vida, esse rio que manda, lá da cruz, do lado de Jesus, aquilo que parecia ir, aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia ser, minha morte, mas o que? Agora, coisa a dia, sou um milagre, estou aqui, eu gosto quando o Cristiano Ronaldo vai, em outra mão, ele está dizendo, eu estando aqui, o time não perde, eu estando aqui, vai ter uma virada, você está aqui, o time de Deus, não vai perder, você está aqui, haverá uma virada financeira, na sua vida, na sua família, na sua história, na sua casa, diga, eu estou aqui, eu estou aqui, o diabo não vai destruir minha casa, nem minha família, aleluia, aleluia, o diabo queria atacar minha esposa, esses dias, botei ela para dormir, botei ela no meu peito, abracei ela, aí Deus disse para mim, você não dorme, deixa ela dormir, e vá orar as línguas, que a noite toda, cochila um pouquinho, ele acorda, precisamos entender, o sobrenatural, tem horas, que você tem que guardar, a sua casa, Deus disse, fica tranquilo, não é nada, não é nada, fica tranquilo, só dorme, é um ataque do diabo, o espírito de medo, está tentando pegar você, e eu, depois vem uma paz, eu fiquei orando em língua, só por obediência, então, eu quero que você pegue, hoje a noite, pelo espírito de sua casa, haverá horas, que Deus vai mandar você orar, é bom que você ore, vença a sua carne, haverá horas, que Deus vai dizer, jejua, então jejua meu irmão, rejeita qualquer convite, fica ligado no espírito, coisa grande está chegando, coisa grande está chegando, coisa grande está chegando, coisas grandes estão chegando, portas grandes estarão se abrindo, provisão sobrenatural, contratos milionários, já foi profetizado, que esta igreja, haveria de ter os jovens, mais ricos de, paulista e região, alô jovens da IAR, celebra teu milagre, porque você vai tirar sua família, da miséria e da necessidade, se nunca houve um milionário, na sua casa, eu declaro que vocês, serão os primeiros da história, aleluia, 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 diga, grandes cidades, boas cidades, que tu não edificaste, tem coisa que Deus dá para você edificar, mas tem coisas que Ele mesmo edifica, você só recebe, agora vem a coisa boa, diga, vem coisa boa aí, diga, Deus não para, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, aleluia, e casas, não casas, 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 que vão gerar aluguéis para você, casas que serão fontes de renda para você, casas, cheias, cheias, de tudo, e outra, que é bom, não é colchão ruim para você acordar e impor nas mãos não, bom, e o que é bom, custa caro, então se prepare para viver na excelência, roupas boas, bolsas boas, se alguém em Las Vegas pode levar uma prostituta, e dar uma bolsa de 5 mil dólares, 30 mil dólares, um homem de Deus deve levar a esposa dele, e dar uma bolsa de 5 mil dólares e dizer, só isso minha filha, você merece mais, você é minha rainha, você é minha flor, você é a minha paixão, você é a minha querida, ô pastorzão, aleluia, as melhores bolsas devem estar, aqui, com você, vestidos de excelência, para sua mulher olhar e dizer, com qual deles eu vou hoje, amor, e ele vai dizer, minha filha, terça-feira, mas eu vou aqui com esse coco chanel, você já acorda perfumada de coco chanel, seu marido vai ficar, cego líder, cego líder, você vai dizer, cega líder, vamos meu filho, mas, aleluia, filho de Deus não é para estar fedendo, não é para ter desodorante vencido, não é para ter cheio de nhaca, você é filho de Deus, você é filha de Deus, comece na excelência onde você está, e Deus vai te levar para coisas maiores, ok, se hoje o sabonete é febo, então use o febo, até ficar cheiroso, e não feder mais, o que você tem, use de melhor, Deus te deu, pratos de excelência, não fique guardando para visita, use, pelo amor de Deus, se Deus te deu um sofá, não diga, não, não senta aí, senta, senta, isso foi com o papo para sentar, e se você acabar, meu Deus tem mais para me dar do que isso, eu não vou quebrar, eu não vou ficar em cima pulando para quebrar, é para você sentar, meu irmão, as melhores louças, vai ter visita aqui, quem é que vai ver a pós-sejão? Não, você meu filho, aleluia, diga, tudo que é bom, vamos lá, tudo que é bom, diga, melhor celular, melhor TV, melhor cama, alguém chegar na sua casa, meu Deus, que coisa, diga para o seu vizinho, cego líder, aleluia, diga, vamos, vamos, me siga, me siga, que eu vou te levar para coisas gloriosas, eu vou levar você para coisas gloriosas, preste atenção, agora, leia comigo, por favor, o versículo 11, em voz alta, casas cheias de tudo que é bom, agora, diga para o seu vizinho, o melhor de tudo, vem aí, diga para ele, casas que não encheste, não tem nada a ver com o seu salário, alô, pega isso, igreja, não tem nada a ver com o seu salário, está cheia de tudo que é bom, mas não foi você que encheu, não foi seu trabalho que encheu, foi Deus que decidiu mostrar a você, o quanto ele é rico, ele é bom, e ele é maravilhoso, dê glória a Deus, vamos encher esse lugar de glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pessoas vão entrar na sua casa e dizer, glória a Deus, e você vai dizer, se ele fez por mim, ele vai fazer por você, ela vai dizer, como? senta aqui, que eu vou te mostrar, como é que você faz? você vai começar a falar, andando, assentado, dormindo, levantou, começa a dizer, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, mas só fazendo isso, só fazendo isso, você vai liberar a sua fé, e o poder de Deus vai começar a atrair, a provisão sobrenatural, para você, para você, diga, diga, casas, que não incestes, poços abertos, pega a visão, pega a visão, diz para ele, pega a visão, piscina, nós fomos na casa de um irmão em BH, que ele gastou 450 mil reais, numa piscina, e ele disse a mim, e eu comecei a ouvir a palavra da fé, e comecei a declarar, eu sou o mais rico dessa região, eu sou o mais rico dessa região, hoje, todo abastecimento de frutas de Minas Gerais, e de fora, e outros estados, e São Paulo, e vários lugares, ele tem várias carretas saindo, ele acorda muito cedo, depois vem para casa e descansa, despacha tudo, mas é um homem, que não perde um culto, sabe que tem que se acordar, três da manhã, mas está lá na primeira fila, pulando e dançando, você olha para ele, você diz, não acredito que esse cara é rico, mas ele não era rico, ele é milionário, sustenta vários ministros no Brasil, vocês serão os próximos, deixa eu falar para o lado de cá, vocês serão os próximos, eu acho que eles agora, vocês serão os próximos, agora eu vou dizer para todos, vocês serão os próximos, porque a palavra da fé, se funciona para um, funcionará para qualquer um, agora faça o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo não, faça o que eu estou mostrando na Bíblia, falarás, inculcarás, sentado, andando, deitando, levantando, já acorda assim, eu sou o homem mais rico dessa região, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, o que você está fazendo, você está dando vazão a Deus, que é a palavra, entrar e se manifestar, Jesus não nasceria, se Maria não tivesse dito, cumpra-se em mim, segundo tuas palavras, o Espírito Santo poderia fazer em qualquer pessoa, mas ele achou, se ele achou, é porque era raro encontrar, agora imagina, se Deus acha, é porque ele estava procurando, significa dizer, que ele já deveria ter manifestado aquilo, há mais tempo, mas não tinha achado ainda, ou se Deus te acha já à noite, se Deus acha você dizendo, obrigado pai, obrigado, e quem acha, que Maria estava dando graça, por um filho para ela, e Deus achou, e disse, boa oportunidade, do mesmo jeito, que Deus achou Abraão, precisando do milagre, e ele queria fazer algo, mais do que Abraão precisava, do mesmo jeito, que ele achou Ana, chorando e dizendo, senhor, por esse menino, orava eu, Deus achou ela, e disse, eu vou enviar um profeta ali, para resolver o problema, daquela região, está devastado, o Fines está desse jeito, o Fines está pior, ali o pai dele está pior, eu preciso, eu preciso colocar um homem ali, que vai cumprir toda a minha vontade, lembra, Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, ele quer, mas ele precisa de algo, aí ele encontra Ana agarrado, chorando, porque a Penina, magoava ela, condenava ela, o marido dela, eu não sou melhor, que desce filho para você não, você só quer filho, eu te amo mulher, aí ela, oh Deus, eu sou estéreo, mas tua palavra diz, que não haverá estéreo, eu quero um filho, eu sou mulher amargurada, aí ali, carnal todo, é, está bêbado, isso é hora de ser, está bêbado, ela disse, não meu senhor, sou mulher amargurada, de espírito, eu venho aqui, orar a Deus, por um milagre, saquei, o senhor te conceda, a tua petição, ela agarrou, não importa quem fale, pega a palavra, hoje à noite, eu não quero nem saber, se você está fora da vontade de Deus, se Deus te rejeitou, mas você falou, algo que eu estava orando, faça assim, diga, eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo, já me deu, diga, fé já se comporta, como tal, ela lavou o rosto, e foi comer, e disse, Deus mudou, minha sorte, quando o marido chega para ela, e a Bíblia diz, ele conheceu ela, que significa ter relação sexual, naquela noite, o senhor se lembrou dela, Deus vai se lembrar, de sua dança de fé, Deus vai se lembrar, da sua mudança de atitude, ela lavou o rosto, faça para o seu vizinho assim, lava o rosto, lava o rosto, tira esse choro, da sua vida, tira esse semblante, de derrota, da sua vida, muda esse semblante, hoje a noite, e já começa a celebrar, o impossível, que está chegando, que vai chegar, que está chegando, meu irmão, de repente, aquela mulher, está no braço, com o impossível, chegou, mas aquela mulher, era o top, ela disse, estou cuidando dele, mas não é meu, só vou desmamar ele, e vou dar para você, veja, Deus faz por você, para você, mas é dele, amém, aí olha só, ele tinha um plano, qual era o plano? Um substituto, para aquele, sacerdote rejeitado, aí quando Deus diz, eu fui suprido, agora eu tenho o que eu quero, agora eu vou te dar, Deus sei, ela deu um, ela deu um, Maria deu um, depois Deus deu irmãos, mais de cinco filhos, para ela, ninguém supera Deus, pega para você agora, mais uma promessa, olivais que não plantastes, quando comeres, e te fartares, guarda-te, para que não esqueças, o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, o Senhor, teu Deus, temerais, a ele servirais, e pelo seu nome, jurarais, capítulo 8, por favor, capítulo 7, perdão, primeiro, capítulo 7, 13, diz, ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar, diga, não vai ser só bênção, serão bênçãos, não vai ser só uma coisa, serão várias coisas, diga, hoje à noite, Deus está ativando em mim, o poder da multiplicação, Oh meu Deus, que bênção está aqui, Espírito Santo, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, se prepare, para variedades, múltiplas fontes de renda, e o teu vinho, e o teu azeite, a cria das tuas vacas, e das tuas ovelhas, pegue isso aqui, são fontes de renda, vaca daria renda, ovelha daria renda, é a maneira que Deus multiplica você, vai te dar livros, vai te dar habilidades, de fazer live, sei lá o que, de fazer um curso, vai te dar uma habilidade, de fazer coisas, e aquilo será tua fonte de renda, eu declaro você, ficando milionário, com a habilidade, que Deus tem te dado, se prepare para trabalhar, mas não ardo, mas trabalhar, mas não deixa de ir servir ao Senhor, não deixa da vida, não deixa nada tirar você da casa, não se desconecta da fonte, as tuas vacas, as tuas ovelhas, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar-te, diga dar-te, bendito serás, mais do que todos os povos, não haverá entre ti, homem, nem mulher estéreo, nem entre os teus animais, o Senhor afastará de ti, toda a enfermidade, sobre ti, não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá, sobre todos os que te odeiam, eu diga para o seu vizinho, me ame, aleluia, diga, fica com raiva de mim não, capítulo 8, versículo 1, pega aí, cuidareis de cumprir todos os mandamentos, diz-me é mandamento, oferta é mandamento, perdoar é mandamento, amar é mandamento, ler a palavra é mandamento, orar é mandamento, meditar é mandamento, tenha prazer nessas coisas, tenha cuidado em fazer essas coisas, preste atenção, que hoje te ordeno, para que vivais, e vos, multipliqueis, 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 e entreis, e possuais a terra, Deus quer que você possua, e para você possuir grandes coisas, você tem que crescer, você tem que multiplicar, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, que carregam coisas, que estão dentro dela, porque em que você não cabia, por isso que você tem que andar com amor, com todo mundo, porque Deus coloca coisas em você, que Ele não conseguiu colocar em mim, e aí, o que Ele vai fazer para me ajudar, Ele me conecta a ela, diga para o seu vizinho, eu preciso de você, você, precisa de mim, louvor, nós, precisamos de Cristo, até, aonde? Sem cessar? Então, entenda, ande em amor, porque o amor, destrava, não deixe seu coração, com ódio de nada, porque, o seu coração, precisa estar livre, para a fé funcionar, por isso que a fé opera pelo amor apóstolo, porque o amor cobre você, de qualquer sentimento, de egoísta, vaidade, soberba, rancor, de coisas que fizeram contra você, de pensamentos que você, pensa com você mesmo, então, Ele disse, guarde o bom depósito, o seu coração, o bom depósito, o Espírito Santo, precisa do seu coração limpo, então, imagina, avareza se estabelecendo, aí Deus diz, como eu vou poder, alcançar Nivaldo, se Sérgio, deixou a avareza, estabelecer, e agora eu quero abençoar Nivaldo, e o que eu coloquei, para Nivaldo, que está dentro de Sérgio, está sendo impedido pela avareza, ou então, o diabo tenta criar uma rixa entre nós, e eu fico mágoa, e por que o diabo fez isso? Porque Deus colocou uma coisa dentro de mim, para liberar para ele, e a mágoa não vai liberar, a raiva não vai liberar, o ódio não vai liberar, por isso que eu tenho que estar livre, ele tem que estar livre, aí o canal flui, e o canal é o amor, e você vê ele necessitado, não tem o dinheiro, mas começa a orar, começa a liberar fé, começa a interceder, aí Deus diz, opa, eu posso usar isso aqui, aí Deus vai usar um milionário, como também vai usar quem não tem nada, o milionário tem o dinheiro, mas não sabe orar, o outro simplesinho da igreja, não tem o dinheiro, mas sabe orar, aí Deus sabia, que o posto de Nivaldo ia precisar, aí coloca um e coloca o outro, se ele fizer a excepção de pessoa, perde o dom, que destrava o outro, por isso, diga para vocês, tem que me amar, meu querido, diga para ele, talvez eu esteja carregando, algo que você precisa, diga comigo agora, versículo 3, ele te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais, teus pais conheciam, para te dar a entender, diga, dar a entender, diga comigo em voz alta, não, só de pão, viverá o homem, diga em voz alta agora, o final do versículo, mas, aleluia, de que você vai viver, de toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra, não só a palavra de prosperidade, mas a palavra de perdão, a palavra de amor, a palavra de dar, a palavra, toda palavra, Deus falou, você pratica, Deus falou, você pratica, Deus manda você obedecer, você obedece, Deus manda dar, você dá, toda palavra, não só uma, não só o que eu quero, mas a palavra que Deus me corrige, puxa para cima, a palavra de santidade, toda palavra, que procede da boca de Deus, vai fazer você viver, versículo 7, porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar, diga, Ele faz entrar, diga, hoje à noite, o meu Deus, me faz entrar, aleluia, veja você entrando naquela casa, veja você entrando naquele carro novo, veja você entrando no novo tempo, oh, Deus está me fazendo entrar, e você já começa a louvar, oh, aleluia, aleluia, preste atenção nisso, numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vidas, de figueira, de romeira, terras de oliveira, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão, sem escassez, e nada te faltará nela, Salmo 23, um aí, nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e de cujos montes, cavarás o cobre, diga, cavarás o cobre, diga, Deus te coloca nesse lugar maravilhoso, mas diga para ele, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, expulse o espírito de preguiça, expulse da sua vida, qualquer pensamento que vai receber, nada vem de graça para nós, o que vem de graça de Deus, Jesus pagou caro, e o que vai vir da terra, vem do seu trabalho, vem do seu talento, vem da sua habilidade, não negocie o dom que você tem, não jogue fora o dom que você tem, não menospreze o dom que você tem, ele é a fonte de riqueza, que Deus te deu, para possuir riqueza nessa terra, não vai cair dinheiro do céu, não vai cair ouro do céu, está tudo aqui na terra, e Deus te deu dons, ideias, habilidade, mentalidade, Deus te deu força, sabedoria, amanhã você vai se levantar mais saudável, mais forte, mais ungido, para de ficar na preguiça, para de ficar cochilando, você não é um preguiçoso, você é um vencedor, você é um homem próspero, você é uma mulher próspera, você é um sucesso, você é um sucesso, você é um sucesso, meu irmão, você é um sucesso, eu declaro riqueza sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, é a hora de você pegar o que é seu, pegando a mão do teu vizinho, balança ele e diz, faça alguma coisa, está chegando riqueza em abundância, diz para ele, pega, pega, pega,